salve salve Coelhada vamos ver com mais um Deca Bits né é falar um pouquinho sobre um tanto sobre o jogo de ontem mas sobre esse começo né do Marquinhos Santos fazendo um balanço dos pontos positivos e negativos que o treinador tem mostrado até então é antes de mais nada né lembre-se de dar um like aqui no vídeo se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para vocês receberem sempre avisos de novos conteúdos aqui além de deixar o aviso para assistir o programa de domingo né que a gente vai comentar não só essa partida contra o Goianiense também como a partida contra o Fluminense que acontecerá no próprio domingo ok pois bem esse foi o sexto jogo do Marquinhos Santos como entrado no América e agora a gente pode dizer que ele já experimentou de todos os resultados possíveis ele tem quatro vitórias ele tem uma derrota foi no clássico e tem um empate um empate nesse jogo de ontem é o saldo é positivo nesse aspecto já que são quatro vitórias né um aproveitamento bastante bom até com ele e em linhas gerais o time tem anotado gols né anotou pelo menos dois gols é nas partidas em que ganhou e tem o porém de não ter marcado né nas partidas em que não ganhou foi uma derrota de 1 a 0 para o Atlético e um empate em 0 a 0 ontem contra o Atlético Goianiense um jogo é que foi até bastante é pobre assim de grandes oportunidades criadas e até que tivemos uma chance boa para cada lado uma defesaça do Cavicchioli e outra é num lance horrível que o Rodolfo proporcionou que tem um vídeo também comentando aqui sobre essa forma do Rodolfo ok pois bem vamos colocar em análises positivas e negativas até mesmo a julgar as entrevistas né que o Marquinhos Santos tem dado pós jogos uma parte muito positiva né que eu tenho achado no trabalho do Marquinhos Santos tem sido a recuperação de dois jogadores o Alê e o Filipe Azevedo o Filipe Azevedo mais em uma recuperação mesmo porque ele teve um bom começo no América no ano que a gente trouxe ele que a gente contrata só até o final daquele ano e aí depois que ele renovou o contrato para permanecer por mais tempo ele caiu o futebol dele meio que acabou ali e ele nunca foi uma unanimidade ele sempre entrava e saia do time ia torcer com muita perda dele até porque ele não produzia é isso se manteve apesar de acabava ficando titular porque as opções nunca foram muito boas Felipe Augusto Léo Passos e assim vai né é então ele foi se mantendo e agora né tanto que eu cheguei do Zara mas também mais até com o Marquinhos Santos ele subiu bastante produção e tem sido bastante importante para o time ele tem marcado gols esse é o nosso segundo é o vice-estilheiro né só tá atrás do Demir e em geral tem produzido bem o time sente um pouco de falta nos jogos aqui ele está mais marcada que não consegue produzir como foi por exemplo o jogo contra o Atlético quando foi o jogo de ontem também outra parte positiva é o Alê que não só de recuperação mas manter ele numa estabilidade ele é um jogador muito que oscilava muito quando ele fazia boas partidas era muito bom mas ele era sempre muito desligado um pouco desatento e com Marquinhos Santos eu acho que deu um salto porque ele tá mantendo o futebol lá em cima tem sido e tem sido muito importante no meio de campo até por isso não dá para entender o porquê de ter sacado o Alê ontem que tem um passe um pouco mais qualificado do que o Juninho e o Cal né E aí no final do jogo já que você tem uma defesa muito fechada faz diferença você tem um passe mais qualificado isso faltou bastante ali né para tentar quebrar as linhas do Atlético Goianiense então acho que não foi muito inteligente né ter retirado o Alê no intervalo ontem mas vale como mérito ele ter crescido né com o futebol do Alê e o Marlon não que o Marlon já era o nosso melhor lateral esquerdo já vem fazendo boas partidas com o Wagner Mancini fazendo até gols mas eu acho que em termos de produção de participação o Marlon tá participando ainda mais o jogo agora com o Marquinho Santos ele tem sido um destaque também né e os Marquinhos tem sido muito mais acionado na sua parte positiva que a que é o ataque né e e tem dado conta do recado na defesa também é tentado mais oportunidade para poder chutar de fora da área para criar jogadas né isso é muito importante isso ajuda bastante acho que isso ajudou até no crescimento do futebol do Felipe Persevedo também é que os dois jogam no mesmo lado isso foi muito positivo então se eu coloco como pontos positivos do trabalho do Marquinho Santos mas nem tudo exatamente são flores ele também tem os seus pontos negativos um deles até comendo um pouco mais em outro vídeo que vai sair hoje é sobre a insistência o Rodolfo o Rodolfo recuperou uma função de destaque ele foi titular nos primeiros jogos do Marquinho Santos e nos jogos que ele não foi titular ele tem entrado em todos os jogos e ele não se justifica é um jogador que só fez um gol nessa série A contra a Chapecoense que é disparado o pior time dessa série A então quando a gente explica da lei de Rodolfo né ela se faz valer e ele ganhou esse protagonismo meio que sem justificativa a gente pode colocar também que a base foi completamente esquecida uma síndia de parados de usar é até que no final de questão física não ok os jogaram um torneio de sub-20 então pareia fazer sentido esperar o torneio terminar também né para se poder pegar esse ritmo de jogo tudo mas o torneio acabou eles não estão mais jogando seguem treinando com os profissionais e não são nem relacionados para a partida a gente vê Léo Passos voltando a ser relacionado a gente vê levar dois laterais esquerdo um deles sendo o Alan Ruschel que não tem a menor condição e insistência né sempre em peças que a gente já sabe que não dão certo que o Toscano por exemplo segue sendo relacionado jogando e entrando em jogos também sem sem ter muita justificativa do porquê e aí jogadores da base meio que desapareceram nesse aspecto tem que colocar o Sabino não tem ir para jogo nenhum também aí pode colocar o Cauê o Carlos Alberto o Gustavinho o Lucas Gabriel Lucas Luan Einstein o Tales que voltou no meio de empréstimo então não que sejam jogadores que resolveriam o problema mas às vezes poderão tentar já que as opções que a gente tem para algumas posições não são exatamente as melhores por exemplo o Anderson de lateral direito é uma aberração porque a gente arriscou ontem né e colocar um pouquinho sobre padrão de jogo porque ele claramente ele é isso eu acho um ponto negativo ele na entrevista né que ele dá depois do jogo contra a gente que foi um jogo ruim um jogo que a gente não criou a gente não dominou tanto quanto deveria a gente não teve chances claras de gol o goleiro deles basicamente não precisou fazer uma defesa difícil as bolas que foram mais difíceis foi um pego na trapa ao chute do Marlon ele tava vendido e no rebote dessa jogada em que o Rodolfo né todo mundo sabe e aí é isso cabe um pouco pensar né que que qual a tamanho da produção e ele falar não coloquei o Ribamar porque o time do jeito que tava vindo vinha fazendo gols vinha ele de fato ganhou quatro partidas vale lembrar que dessas quatro partidas que ele ganhou a gente contou com as situações favoráveis por exemplo o Santos a primeira partida dele era um jogo que a gente tava tomando uma pressão gigantesca até a gente num contra-ataque que é um mérito dele os nossos contra-ataques tem sido bastante fortes e bastante perigosos né principalmente de ligação do Kavikyori com o Ademir mas se não fosse ali o pênalti com expulsão o jogo poderia ter tomado outro rumo a gente teve um facilitador e aí com o jogador a mais a gente consegue fazer um gol na bola parada ali no início do segundo tempo e resolve a partida então assim se for pensar o jogo com o Fortaleza era um jogo que tava muito amarrado mas muito amarrado mesmo não tinha muita chance de ficar nos dois lados o pênalti nos deu a vantagem e aí ele sentou na vantagem a gente tomou um gol ali em falhas individuais empatou e continuamos sem ter produção o gol lá sai no lance ocasional estamos no contra-ataque do Demir, mérito dele mas aí de uns bates e rebates ali na área e tudo e acabou saindo o nosso segundo gol é sorte que a gente não deu mas é um gol muito mais fortuito do que provavelmente de méritos a forma como o gol aconteceu vamos colocar assim aí tem a partida contra o Sport que a gente tá a gente faz uma vantagem o campo o Sport não é um dos melhores times foi quando o Rodolfo, a primeira parte que o Rodolfo sai né da titularidade jogamos com o Zarch ali de centroavante deu o Creonte com uma diferença e contamos isso de mérito né uma das infiltrações do Ale que tem jogado muito bem ele faz um gol após o gol do Ale a gente tem uma expulsão no Sport que tem gente com jogador a mais o que já ajuda e aí com um jogador a mais a gente consegue ainda fazer um gol um lance também fortuito né de contra-ataque mas com falha do goleiro que mal posicionado fora da área acaba tomando um gol e teria poder era para ter resolvido ainda tanto a forma como ele aceitou a pressão do Sport acabou dificultando o jogo que o Sport conseguiu empatar e aí também no abafo em bolsas cruzadas a gente conseguiu o gol da vitória mas vamos colocar assim né é contando com um pouco de mais sofrimento que deveria ter aquele jogo as partidas assim que a gente o partido contra o Grêmio vamos colocar assim a gente faz um gol no início também de méritos uma jogada muito bem trabalhada executada né com o Azevedo depois temos o lance do pênalti lance fortuito também vamos colocar assim 2x0 que dá uma certa tranquilizada né e isso colabora com que a gente consiga administrar melhor o placar e administramos em muitos problemas com a gente até fez um gol no comecinho já que o Grêmio não passa para uma fase ruim quando as coisas começam a dar mal tendem a puxar mais para baixo a dificultar isso foi uma luta tônica né não tira o mérito das histórias aconteceram e foram muito boas a gente tem que continuar ganhando né ainda que acho que 45 esteja salvo né é bom não tomar por garantido né e tentar inspirar ruim porque os times lá embaixo esse campeonato está um pouco estranho né e a diferença para a zona de abaixamento que não segue não tão pequena assim muito boa acho que agora a gente briga para buscar uma competição europeia e agora a gente briga para buscar uma competição sul-americana é mas para isso a gente tem que continuar a vencer e continuar a entregar performance que eu comento disso porque na justificativa que ele deu só porque ele não mudou o time manteve o time sem o centroavante fixo e tudo que não vende todos os jogos a gente pontua isso né e o Itália a gente comenta bastante que falta esse centroavante e principalmente em times que tem uma defesa alta e que é bastante física como o Atlético como o Atlético Goianiense dificulta e a gente não conseguiu furar essas duas defesas e também foram jogos que a gente não conseguiu ter ações que foram mais fortuitas a nosso favor como um pênalti, uma expulsão e tudo que contribui né ajuda principalmente agora que a gente tem um batedor de pênaltis Ademir mas é isso vale porque se ele fala que ah se a gente tivesse feito gol e ganhado o jogo ninguém tinha reclamado de ter entrado assim ele está se pautando ganhando só pelo resultado e não por performance a performance aí se for analisar de todos os jogos a esse problema do usar de não jogar não tem um centroavante fixo atrapalha é não é essa também não é que isso atrapalha mas faz falta em certos jogos não acabou não fazendo tanta falta nos jogos que a gente ganhou porque a gente teve ações fortuitas a nosso favor e conseguimos é até pelos adversários executar outras formas de conseguir o placar mas não é sempre assim e quanto mais os times quanto mais esse time vai mostrando a forma de jogar e os times vão acabando anulando anular o Ademir anular o Azevedo conseguiu um jeito de marcar as infiltrações né já que nem o Juninho nem o Alessa jogadores estão altos assim então quando os times conseguem uma forma de anular isso a gente não tem outras formas e a gente é meio que pobre na forma de criar jogadas atualmente isso é um demérito do treinador e dá para falar e aí seria interessante ter outras opções e não é o caso ele até já não o Krigo não cobrando ele mas já não tá nos planos mais o Fabrício Daniel não foi nem relacionado não está mais nos planos a base não vem sendo utilizada não sabe por o que mas pode falar que não tá nos planos também a gente vai insistir com jogadores que a gente já sabe que não funcionam jogadores que não sinceramente não vão render jogadores de Serie A o Rodolfo não é jogador de Serie A e assim assistir com o Alan Ruschel que também tem entrado com o Marquinhos Santos isso é ruim então a gente tem que ficar atentos e aquela atenção para evitar o que a gente falou de evitar o novo Adilson Batista alguém que possa entrar em uma espiral negativa bem que eu acho que pelo menos o rebaixamento a gente tá salvo mas se a gente realmente quer pegar uma sul-americana se a gente realmente quer pegar uma Libertadores é bom que a gente tem mais variações não ficar tão preso a uma forma meio pobre de jogar e aí é parar de insistir com os jogadores a gente sabe que não vão render como Léo Passos, como Toscano, como Rodolfo, como Alan Ruschel né e tentar encontrar novas formas de vencer defesas porque a gente dois jogos os únicos dois jogos que a gente pegou uma defesa que é mais alta e mais forte a gente teve dificuldades né e nos jogos a gente não teve uma ação fortuita a nosso favor e não foi não é falando que não mereceu que mereceu mas nós que são do jogo mas que quando acontece a nossa a nossa favor que ajudam como expulsão um pênalti a gente teve dificuldades para os dois jogos que a gente não conseguiu ganhar então isso é um pouco a se pensar já que ele quer analisar resultado só por resultado beleza mas aí tem que se cobrar também quando o resultado não acontece e aí se você for analisar performance aí com performance a gente apesar de vitórias ficou devendo não contra o Grêmio o Grêmio foi uma boa performance a gente jogou bem contra o Sport a gente jogou um tempo bom e um tempo ruim contra o Fortaleza foi uma performance ruim contra o Santos em si não foi uma performance boa apesar de como o resultado aconteceu a gente soube mais administrar o segundo tempo para a gente jogar bem o tempo foi ruim também então o Atlético também não foi uma boa performance defensiva até ok mas a ofensiva foi nula e agora acontece com o Atlético e agora acontece com o Atlético e agora acontece com o Atlético e outro jogo também de performance ofensiva nula então é assim se for analisar performance o time está devendo bastante e precisa melhorar se não lhe dá para o resultado tá bom mas aí ele tem que garantir que os resultados vêm e que eles continuem acontecendo porque agora a nossa expectativa é algo melhor ok bem lembrando novamente né de se inscrever aqui no canal dá aquele like no vídeo e ativar as notificações para vocês receberem avisos de quando saírem mais conteúdos né de quando saírem mais conteúdos aqui no canal ok um abraço a todos e falou